Família, eu consegui escutar a voz do Herobrine e eu descobri que ele é um demônio, eu não acredito nisso, eu tenho um disco aqui dentro desse baú e nesse disco tem a voz do Herobrine, olha só, meu Deus do céu, é o disco 11, ele está quebrado, com certeza se ele estivesse inteiro eu teria escutado tudo o que o Herobrine falou, mas algumas partes estão estranhas, parece que está picada e família, aconteceu algo muito ruim que foi com a nossa super espada, entrou um zumbi aqui dentro, eu fui matar ele e a espada se quebrou, nossa, bom, pelo menos nós conseguimos esse item muito importante, cheio de encantamentos e agora eu acho que nós iremos ficar um pouquinho mais protegido teve um inscrito que falou que dá pra fazer maçã com livro, eu não entendi direito, mas ele parece que ele falou que eu tenho que colocar um livro e uma maçã, será que é maçã normal? nossa, eu não entendi direito como que é que faz, mas parece que se eu colocar isso, não sei se tem que colocar mais livro, não sei, mas parece que dá pra fazer maçã dourada utilizando os livros, eu não tenho certeza sobre isso família, mas eu preciso ver direitinho e olha só, ó, eu vou guardar os meus itens, algumas coisas pelo menos, como, deixa eu juntar esse aqui, como, deixa eu ver que eu posso guardar baú do finão, envelope e outro envelope, vou guardar aqui, e aqui também vou guardar pedra, um pouco de madeira, a safira que eu ainda não sei pra que serve, me falaram que dá pra fazer maçã, mas ainda eu não consegui derreter isso e nem fazer maçã dourada utilizando isso eu vou comer uma pizza, porque eu não sei, pode ser que ela tenha um efeito muito bom, eu não preciso de tocha, porque o meu capacete, ele tem visão noturna bom, guardei alguns itens aqui, porque eu quero ver o que tem nessa cidade, antes de voltar pra aquele mundo mal assombrado do Herobrine, mas antes disso família, nós iremos fazer um desafio e eu quero ver se vocês vão conseguir cumprir esse desafio bom, tá vendo ali, ó, tem um Pigaman preso ali, eu quero ver se vocês vão conseguir se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho e deixar o gostei antes de eu matar aquele Pigaman, tá? se você já é inscrito no canal e já ativou o sininho, é só você deixar o gostei e eu quero ver se você vai conseguir vencer o desafio mas caso você não seja inscrito, você tem que se inscrever e ativar o sininho, beleza? ok, família, e se você não ativou o sininho, ative o sininho também porque eu quero ver se vocês vão conseguir cumprir esse desafio olha só, ele tá ali, ó, olha só, ele vai me ajudar, ele vai vir mais perto será que ele vai vir mais perto? tá, eu vou contar até 3 e está valendo, beleza? então, comenta aqui se você conseguiu vencer o desafio ou não 3, 2, 1, já! eu vou matar ele em uma pancada só, matei! nossa, eu tenho certeza, esse foi muito difícil comentem aqui quem conseguiu deixar o gostei ou se inscrever no canal ou ativar o sininho e quem conseguiu fazer os 3, sério, você é muito rápido e eu acho que eu nunca vou conseguir ganhar de você comenta aqui também família, vamos entrar aqui nessa cidade novamente eu tenho um pouco de medo de entrar nessa cidade aqui porque ela é uma cidade mal assombrada que que é isso? que que é isso? que que é isso? meu Deus! que que é isso? tem alguma coisa em... nossa! eu vi um negócio preto descendo ali meu Deus! eu vi uma coisa preta descendo ali o que 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 é aquilo ali? meu Deus! não é possível não é possível que eu tô vendo isso tem alguma coisa preta vindo ali ai, ai, ai! ai, caracas! ai, caramba! o que que é isso, mano? que coisa bizarra! tá bom! tá bom! morre! filho da mãe! ai, caramba! cuidado! nossa! ele tá tentando me matar! nossa! que filho da mãe! para, 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 para! cuidado, cuidado! foge dele! ai, fiquei preso! fiquei preso! oi, caracas! mano! tem algo muito estranho ali quebra esse aqui! quebra esse aqui! o que que é? é um animatronic aquele ali? não pode ser! olha só! caramba! ele está atrás de mim! será que é isso? ele não quer que eu entre na cidade? nossa! tem uma igreja ali! agora que eu vi! a igreja... a igreja tem cruz! caramba! tá cheio de monstros agora aqui! ai, ele está ali! vamos matar ele! será que eu consigo matar ele? mata! mata! ai, caramba! ui, caracas! ele está tirando flechas em mim! é isso? nossa! é tipo uma metralhadora! calma! cuidado, cuidado! deixa eu vir para cá! ai, caramba! fiquei preso! calma, 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 calma! calma! quebra esse aqui! que que é isso? nossa! ele está jogando tudo em cima de mim! meu deus! que bizarro! o que que ele está fazendo? ele está tirando flecha para todo lado! meu deus! tá, calma, calma! calma! ele virou, ele virou! caramba! ele virou, ele virou! vamos tentar acertar ele! será que eu consigo acertar ele? será? ai, caramba! fiquei preso! ele tocou flecha! caracas! ai, caramba! não consigo chegar perto dele! caracas! toma! ai, caramba! não consigo chegar perto dele! ai, meu coração! ai, caramba! o que foi isso? não! ai, meu deus! que explosão foi essa que ele fez? nada consegue chegar perto dele! ai, caramba! nossa! ai, caramba! é impossível! caramba! ele vai me matar! eu estou preso! ele me deixa preso! não, ele não vai me matar! não! não vai me matar! vou comer, vou comer! vou comer pizza! isso! caramba! amanheceu! agora eu vou conseguir chegar perto dele! eu vou chegar perto dele! ai, não! não! caramba! não! ai! ai! meu deus! ai, caracas! é impossível! ele vai me matar! meu deus! corre! 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 vou fugir pra minha casa! caramba! vou fugir pra minha casa! meu deus! cadê maçã dourada? eu vou comer logo essa maçã do capiroto! e vou ir pra minha casa! caramba! cadê ele? cadê ele? nossa, ele tá lá! nossa! eu não vou entrar na cidade! eu... nossa! eu vou me esconder aqui em casa! e agora? eu não consigo chegar perto dele! família! eu vou precisar fazer uma armadilha pra ele também! assim como eu fiz pros outros animatronics! caracas! ainda bem que eu estou dentro de casa! meu deus! essa maçã... me deixou com vários tipos... caracas! de efeito! muito bom mesmo! tá! deixa eu ver... se eu tenho alguma coisa aqui que eu possa levar! não! bom! eu vou fazer o seguinte! eu vou usar o enderpeel... pra chegar do outro lado... e vou tentar atrair ele! mas antes disso... eu vou fazer uma armadilha... nossa! mano! ele tá ali, ó! caracas! e agora? ele não vai deixar eu sair! ferrou muito! ferrou muito! calma! calma! hã? impressão minha, mas ele... está queimando os animais também! meu deus! ele... ele quer tirar flechas em mim! não! não! caramba! e agora? como que eu vou sair daqui? que que é isso? eu vi... ele explodiu! olha isso! tem pedaço! de monstro voando por todos os lados! caracas! meu deus! cabeça, perna... tudo! e um monte de monstro caindo aqui! mano, isso é muito bizarro! isso é muito assustador! calma! tá bom! e agora? olha só! eu não sei o que tá acontecendo... mas tudo que chega perto dele... começa a flutuar... ou... se espedaça! meu deus! o que foi isso? ele... ele tá atirando zumbi em mim! não! sai daqui zumbi! sai daqui zumbi! ai caramba! ai! meu deus! ai! ai! caracas! eu não acredito que ele tá fazendo... ele tá explodindo a casa! como assim? eu não acredito que ele tá explodindo tudo! não! ele vai explodir meus itens! eu preciso matar ele! ai! caracas! ele desapareceu! olha o que ele fez aqui! morre! sai daqui! morre! meu deus! preciso pegar meus itens e sumir daqui! ou preciso fazer uma casa de obis... pera ai! e essa botinha aqui? da onde surgiu? bom! as coisas estão aqui! meu deus! agora eu tenho muita coisa! família! eu vou ter que sumir daqui! por que? agora tem monstro que explode a minha casa! família! eu vou ficando por aqui! não esquece de deixar seu like! é muito importante! agora eu preciso pensar muito em o que fazer! eu preciso... eu acho que eu preciso fazer um baú escondido! em um lugar que... nenhum monstro consiga chegar perto! ou eu posso fazer um pequeno quadrado com o besidia! e esconder meus baús lá dentro! por que... se ele destruir meu baús! e... tacar fogo em tudo! eu vou perder todos os meus itens! família! abraço! beijo no coração! não esquece de deixar seu like! é muito importante! e se inscrever no canal! se você ainda não é inscrito! tamo junto! beijo no coração! fui!